Olá, eu sou Janice Trote do Ar, eu sou diretora de infraestrutura e operações do nosso recém-criado Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, o INPO. O Brasil preside o G20 nesse momento, nós temos um ano de presidência do G20 e é muito oportuno que, ao mesmo tempo em que o Brasil assume a liderança, a presidência do G20, nós tenhamos setores do governo federal, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e, por que não dizer, o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, engajando nessa costura transversal, em que trazemos uma dimensão nova no âmbito do G20. Muitos dados ainda precisam ser disseminados, em grande parte, para os nossos dirigentes e os fomentadores das políticas públicas. Sem dado dos oceanos, a gente não consegue fazer, internar essa questão da importância dos oceanos para as políticas públicas. Então, o primeiro grande passo é a gente conseguir disseminar, gerar, disseminar e empregar em ampla escala os conhecimentos que a gente tem sobre as distintas regiões oceânicas do planeta. E isso tudo culmina onde? Nos conhecidos ND6. São essas plataformas em que a gente pode levar um compromisso do nosso governo em prol da sustentabilidade dos objetivos, inclusive econômicos, do G20. Uma das questões centrais que permeia o mundo científico, o mundo acadêmico, o gerador de conhecimentos sobre os oceanos, é essa necessidade, essa capacidade que a gente precisa ter de comunicar aos grandes setores produtivos e também sociais das nações que compõem o G20. Pela primeira vez, nós temos um debate centrado nos oceanos, sobretudo nos oceanos e nas mudanças climáticas. Essas sim, que notadamente já mostram a que vem para todos nós. Mas o oceano em si, ele ainda não havia sido um destaque, não havia tido um recorte específico para compor a agenda dos nossos dirigentes no âmbito do G20. Então, esse evento foi extremamente importante, extremamente relevante para que a gente possa chegar na COP29, na COP30, que será realizada em Belém, no nosso país, com uma menção clara, com um compromisso claro do que a gente pretende fazer em termos de oceanos como um ecossistema sustentável, resiliente e provedor de grandes serviços no que tange a mudança climática. Legenda Adriana Zanotto